O documentário sobre Chernobyl há de se convencer de que energia nuclear mata e mata muita gente. Só a expiração da polícia, além de ter isolado quilômetros e quilômetros do território da União Soviética, matou a vida que crianças nasceram que já foram lançados. Logo, nós não estamos aqui a fazer tal área de determinar que se aplique sem qualquer juízo crítico à condenação emitida pelos direitos de segundo lugar. Mas se houvesse, presidente, equívocos, sempre há remédios. A turma, a nossa turma, trabalha todas as terças-feiras com 99% de avas portas, que são impetrados em uma utilização, que eu entendo, epidêmica, desse remédio eróico, para tratar exatamente de supostos vícios em relação às condenações. Então, nós temos recursos, nós temos a BESCOP, nós temos revisão criminal. Então, há vários recursos para que se possa, eventualmente, remediar esse índice diminuto ínfio de erros judiciais, diante da ampla cognição que os juízes de primeiro grau do tribunal da apelação realizam em relação aos fatos, até as fatos, e daí a razão, a lei de justiça, a lei de justiça, de iniciar essa execução, depois da condenação de justiça, porque o Supremo Tribunal Tribunal vai analisar a questão constitucional, não vai analisar o teorismo à federalidade, e o Supremo Tribunal de Justiça vai analisar também questões infraconstitucionais, e não autorismo à federalidade. Culpado já é, e cedeu, nesse momento, a presunção de inocência, porque o cidadão culpado, ele pode ser, ao mesmo tempo, culpado é inocente. Senhor presidente, além, digamos assim, desses aspectos até aqui mencionados, eu assentaria que afirmar, com a devida vênia, eu peço todas as escusas, eventualmente, pela maneira, o impacto com o que eu tenho o hábito de defender. Os meus pontos de vista, sempre respeitando as opiniões dos colegas, eu nunca intercedi em votos de absoluto na minha direita, mas também não abro mão de ser aquilo que o meu enviado impede, que seja convincente consigo mesmo. Então, veja o seguinte, senhor presidente, no meu modo, eu acontradiço em termos, que só se pode iniciar executor depois do trânsito e julgado, porque é uma presunção de inocência, e ao mesmo tempo, a mesma Constituição, que, segundo o ministro Eros Grau, não pode ser lida em tiras, tem que ser analisada no seu contexto. Essa mesma Constituição Federal assenta que pode haver prisão inflagrante, pode haver prisão preventiva, pode haver prisão provisória. E o Supremo Tribunal Federal, como intérpita da Constituição Federal, tem duas súmulas, que permitem a progressão de regime antes do trânsito e julgado. Como é que se pode permitir a progressão de regime prisional se só se pode prender depois do trânsito e julgado? Como é que se explica essa contradição em termos? As súmulas do Supremo Tribunal Federal são as seguintes. Súmula 716, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito e julgado de sentença. Súmula 717, não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em trânsito e julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Como é que nós vamos explicar essas duas súmulas se não se pode iniciar a execução da pena senão depois do trânsito e julgado? E as súmulas se baseiam no cumprimento de pena antes do trânsito e julgado. Então é preciso esclarecer tecnicamente essa contradição. Aqui, senhor presidente, talvez trazendo uma reflexão antiga, mas muito feliz do então procurador-geral da República, doutor Cláudio Fonteles, lançado na Nova Escola 68.726, assentava a ele que o princípio da presunção da inocência não está direcionado a colocar o réu em posição de intangibilidade. sem prompted e depois que não está cuidando de forma do trânsito, não está dizendo que o remédio da República está no trânsito e julgado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ministro Teori Zavascki, ministro Edson Fachin, ministro Nélio da Silveira, ministros de hoje, que compõem a primeira turma, evidentemente respeitada sempre e sempre a coerência do decano da primeira turma, ministro Marco Aurélio. Então, nesse sentido, foi destacado no habeas corpus 152752, que sob o prisma histórico, o princípio da presunção de inocência, lança raízes na superação dos abusos do processo inquisitorial, no qual era o acusado que deveria provar sua inocência. Daí inverteu-se ônus, presume-se inocente, entra no processo inocente, ônus da prova do Ministério Público, invertido o quadro fático probatório considerado culpado, não é possível falar-se mais em presunção de inocência. E a finalidade do direito processual penal é exatamente extrair da presunção de inocência essas prerrogativas em favor do réu. Sr. Presidente, aqui eu já mencionei que, na verdade, após a segunda instância, as chances do réu provar sua inocência são praticamente inexistentes. Aqui foram demonstrados os números, mas não é só isso. O artigo 637 do quadro processo penal, que foi mantido em vigor, mercê das reformas realizadas recentemente, é, no após, não deixar que se instaurasse através de uma arquitetura legislativa à impuridade, afirmou. Os recursos para os tribunais superiores, artigo 237, não tem efeito suspensivo. E os autos devem baixar para o cumprimento da pena. Isso é execução provisória da pena, autorizada pela lei e com a interpretação conforme do artigo 283, à luz do exato entendimento da presunção de inocência, tal como o Supremo Tribunal Federal, assim, já ressaltou. Eu trago aqui, senhor presidente, digressões sobre, digamos assim, como é que se passa o processo nos tribunais superiores para demonstrar exatamente que não é possível se analisar fatos e provas capazes de conjurar a culpabilidade firmada em segunda instância e que a forciória dispensa o trânsito julgado para considerar o réu culpado. Senhor presidente, há uma grande diferença que, durante muitos anos, levou a doutrina brasileira de processo, que é um instrumento de realização de justiça, a ter uma certa baixa estima, era a falta de efetividade da prestação judicial. Então, afirmava-se que, no sistema anglo-saxônico, o juiz não condena, ele ordena. E, no sistema da civil law, os juízes são meros burocratas. Eles condenam para depois se iniciar uma execução, onde se pode também deduzir questões que deveriam ter sido suscitadas anteriormente. Essa era uma queixa dos processualistas de direito penal e de processo civil. Um grande conselheiro da Corte de Casseção Italiana, professor Prato Pizzani, ele afirmava que todo cidadão tem o direito a uma duração razoável do processo, tem direito a uma tutela jurisdicional específica, que, segundo o que o Venda afirmava, era que ele deveria obter aquilo que ele obteria se não tivesse havido a lesão ao seu direito. Então, ele afirmava, quello è tutto quello che è diritto di consigliere. Então, era essa a expressão, aquilo e justamente aquilo que ele tem direito de conseguir. E isso também se aplica sobre o plano do direito penal. Sobre o ângulo da efetividade do processo penal, eu trago aqui a colação, uma belíssima passagem que explica isso. Quer dizer, por que nós não podemos iniciar uma execução depois do trânsito julgado, pelo tempo que leva para a decisão de trânsito estar julgado, se tem exemplos aqui que não resistem a essa afirmação? Como é que isso poderia deixar aquela gente? E isso é que ia aplicar esse adjetivo. Solta até o trânsito julgado, crimes bárbaros contra o ser humano, contra a administração pública. E aqui o ministro Francisco Rezeck, que era também chamado o senhor das ideias e das palavras, no habeas copo 71.026, ele afirmava. Há países onde se pode conviver sem consequências desastrosas, com a tese segundo a qual a pessoa não deveria ser presa, senão depois do trânsito julgado da decisão condenatória. São países onde o trânsito julgado ocorre com rapidez, porque não conhecem nada, absolutamente nada semelhante à nossa espantosa e extravagante prodigalidade recursal. Habeas copo 71.026. Sr. Presidente, ontem houve realmente um momento de perplexidade que, suscitado por um questionamento, por que nós vamos mudar agora a jurisprudência? Qual vai ser o benefício? O direito vive para o homem e não o homem para o direito. Então, não adianta dizer que não interessa a sociedade, interessa a sociedade. Todos os poderes se exercem em nome do povo, todos eles. É claro que nós não vamos fazer pesquisa de opinião pública para julgar uma causa entre A e B, mas se tiver em jogo uma razão pública ou um valor moral, nós temos de ouvir a sociedade. A sociedade, nós somos homens tirados da sociedade. Nós nos submetemos a um processo democrático de sabatina no Congresso Nacional. Então, veja, presidente, assim, essa indagação, hoje, publicou-se, em fevereiro de 2009, havia essa jurisprudência que só se iniciava a execução quando transitava e julgava a decisão e não cabia mais recurso. Em 2009. Em 2016, veio a Corte e mudou o entendimento sobre o fundamento de que ocorreram um overruling, uma modificação prospectiva em razão de um novo sentimento constitucional dos destinatários do direito. Quem são os destinatários do direito? É a sociedade, é claro. Nós não fazemos lei para ficarmos aqui aplicando sem verificarmos como é que ela produz as suas externalidades. O direito, ele, na verdade, o direito, ele conforma o comportamento humano. A pessoa tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer. E é o direito que assim dispõe. Então, em 2016, foi reafirmada essa jurisprudência. Em 2018, confirmou-se mais uma vez essa jurisprudência. Qual é o benefício de mudar essa jurisprudência agora? Vai atender o quê nessa viragem jurisprudencial? E ontem, eu efetivamente, como é do meu peitinho, suscitei uma questão preliminar que foi rejeitada sem a manifestação do plenário, mas que, posteriormente, o ministro Alexandre Moraes também me deu a honra de, de alguma maneira, afirmar que havia uma sombra de juridicidade nessa questão. Por quê? Porque, senhor presidente, se nós estamos dispostos, e nós estamos, nós, aqui, julgamos todos os recursos, fixamos teses. Se nós estamos dispostos a criar os precedentes, porque precedente evita erro judiciário, precedente favorece a autocomposição, que é a melhor forma de conciliação entre as pessoas e otimiza o relacionamento social. Precedente confere previsibilidade. Se nós queremos criar a nova cultura do precedente, nós temos que introjetar todas as ideias que norteiam os precedentes judiciais. E a mudança de precedente, ela não pode se fazer assim, sem uma motivação profunda. Nós estamos aqui, desde 2016, dizendo, essa regra salutar, ela evita a impunidade. E agora nós vamos mudar por quê? Qual a razão de se modificar essa jurisprudência? Então, aqui, senhor presidente, eu trago uma série de manifestações de cor superiores, de doutrinadores, Frederic Schauer, trago aqui Michael Gerhardt, trago aqui professores de Harvard, que tem o verso, tem o ato de tratar com o precedente. Aqui o ministro Alexandre até citou, é verdade, que no início da House of Ordens podia modificar o precedente. Mas eu fiz uma pesquisa, ministro Alexandre, vocês têm razão, o professor Harris Cross, na obra sobre precedent in English law, ele afirma que somente essa superação de não poder mudar os precedentes ocorreu de forma inequívoca apenas em oito casos, apenas em oito casos. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. E, quando nada, vamos ficar no Brasil. Nós temos uma ordenação processual nova que afirma, a jurisprudência tem de ser coerente, íntegra e estável. Isso é uma norma improcedendo que se aplica a juízes e tribunais. Se a jurisprudência tem de ser íntegra, coerente e estável, surge novamente a pergunta, por que nós vamos mudar? Mas por que nós vamos mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? E aqui, então, presidente, eu trago uma série de doutrinadores no sentido de que há relativo consenso, de que a superação de um precedente exige que ele não corresponda aos padrões de congruência social e de consistência sistêmica, que se colhe da obra do professor Melvin Eisenberg, que fala sobre a natureza do sistema da comum ló. E, para não deixar de citar uma grande doutrinadora nacional e que nos dá a honra de participar aqui no Supremo Tribunal Federal do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, a professora Patrícia Perrone Campos, que também sustenta essa mesma tese no sentido de que o overruling deve efetivamente obedecer a uma profunda fundamentação. E assim assiste a razão, digo eu, ao professor Michele Tarufo, da Universidade de Parma, quando leciona que uma corte que, sobre a mesma questão, vai cambiando cada dia a sua opinião, não respeita as suas jurisprudências e terá escasso respeito dos cidadãos que são os destratários das suas decisões. Palavras do professor Michele Tarufo. Concluo, portanto, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, no caso, era posto de julgamento, não está legitimado, no meu modo de ver, com toda a vênia das opiniões em contrário, a promover essa modificação da jurisprudência a míngua da existência de razões suficientemente robustas para levar a cabo a modificação da sua jurisprudência. Sem a presença de uma motivação sólida, com substanciada de argumentos novos relacionados à justificação da superação do precedente, qualquer corte estará violando o magro papel de órgão de sobreposição na estrutura do poder judiciário incumbido de manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente a respeito da Constituição Federal. já, presidente, me encaminhando para o final, muito embora a excelência tenha sido de uma generosidade ímpar e tenha corrido um risco grave ao me oferecer todo o tempo do mundo, mas já me encaminhando para o final, eu queria fazer apenas, eu queria fazer apenas algumas observações da minha percepção particular. À luz do princípio da hisonomia, o princípio da presunção de inocência de que só se pode iniciar a execução de uma sentença condenatória depois do trânsito julgado porque é uma presunção júria de júria de inocência, efetivamente o ministro Marco Aurélio tem razão, tem de se definir ou eliminar para liberar todos aqueles que foram presos segundo a ótica e justamente por uma má interpretação da presunção de inocência. Pelo princípio da hisonomia não há outra solução. Por outro lado, senhor presidente, eu, claro, a justiça é cega, os juízes não são. Será que nós estamos falando aqui de réus pobres? Só a defensoria pública tem que ver aqui sustentar e também por dever de ofício para se acoplar ao ideário da advocacia que é lutar pelas garantias. Eu não critico. Entendo que os advogados estão no seu papel. Mas, evidentemente, senhor presidente, os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. As pessoas humildes, senhor presidente, elas não gostam de ficar devendo. Elas se preocupam. Eu vou levantar o meu FGTS para pagar umas dívidas que eu tenho ali na esquina, na padaria, na loja que me vendeu a geladeira. Não é deles que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condições, mas que foram condenadas em segunda instância por aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diuturamente por condenações em segunda instância em que sempre fica em jogo essa questão da execução provisória. Traficantes, pedófilos, organização criminosa, PCC, há vários integrantes do PCC, há vários pedófilos, há vários traficantes de 900 quilos e uma tonelada de cocaína. Estão aqui os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, que não me deixam mentir que esses caras são levados em habeas corpus lá na turma e que foram condenados em segunda instância. Eu também confio nisso, Fux. Não, e Vossa Excelência também. E acompanho Vossas Excelências. Pois é, mas eu não sei se depois de hoje vai continuar acompanhando. É claro que Vossa Excelência tem a sua independência, decidiu, ao menos não ficarei sozinho, isolado na turma. Mas o ministro Marco Aurélio tem esse dom, essa bossa da combatividade, ele fica sozinho, mas fica bem. Fica bem. comigo mesmo, com a minha consciência, com a minha verdade. Vossa Excelência tem esse ato de dizer que julga de acordo com a sua consciência e consciência. Então, Sr. Presidente, como eu entendo que essa regra não perpassa até pela lógica do razoável, eu também gostaria de refutar essa questão de que isso, essa visão tortuosa da sociedade, ela é levada a efeito por uma opinião pública apaixonada ou por uma opinião pública construída à base de uma mídia tendenciosa. Absolutamente não, Sr. Presidente. O que hoje nós verificamos é que a mídia reproduz o sentimento social, a mídia reproduz o sentimento social do povo e mesmo assim, com a liberdade de imprensa que o Supremo Tribunal Federal chancelou, é muito comum ver no mesmo periódico um editorial a favor e um artigo contra, porque não se interfere na linha editorial dos jornais, então não tem nenhuma ingerência da mídia aqui, aqui é sentimento constitucional do povo puro. uma integrante da Corte Suprema, Justice Sandra O'Connor, ela julgou a mesma causa diferente em dois casos e perguntaram a ela, como é que a senhora julga esse caso de uma maneira e depois julga de outra? E ela disse, nós não temos exército, uma Corte Suprema vive da confiança legítima que o povo deposita nela, por isso que não é ruim ouvir na Corte We Trust, não é ruim não, é bom, isso significa dizer que a sociedade tem confiança no Supremo e confiança legítima, e confiança legítima, então explico com ela, hoje o sentimento constitucional do povo é outro, quantas vezes nós verificamos na história da Suprema Corte Americana que foi, digamos assim, a Grande Corte de Criação Judicial do Direito que superou a escola francesa que não ensinava o direito francês mas ensinava o Código Napoleônico que superou a glosa dos pós-glosadores, Suprema Corte americana é um exemplo de criação judicial e se ajusta ao sentimento constitucional do povo, isso não é ser pressionado pela opinião pública, absolutamente, isso aí significa dizer que se há um valor social em jogo, se há uma razão pública, o judiciário deve contas à sociedade, porque ele não está abdicando da sua independência para julgar nem A nem B, ele está ferindo como é que a Constituição é perceptível pelo povo e o professor Conrad Reza afirmava, a força normativa da Constituição está exatamente na coincidência do pensamento constitucional da Corte do sentimento constitucional do povo e o professor Peter Harvaler, que citado pela ministra Rosa Veda hoje, assentou que a Constituição não é de ninguém, a Constituição pertence a uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, então, com essa afirmação de professores eméritos que estudaram a Constituição, como é que nós vamos dar as costas para o sentimento constitucional da sociedade absolutamente não é possível. E isso sem que nós percamos de forma alguma, senhor presidente, a nossa postura de independência. Mas a contramajoritariedade do Supremo Tribunal Federal está em declarar em constitucional uma lei que vem da Casa do Povo, aí ele é contramajoritário. Mas o Supremo Tribunal Federal não é contramajoritário para dizer eu não quero saber como é que a sociedade pensa sobre a Constituição, não é assim. Ontem foi acitado com muita propriedade pelo ministro João Beto Barroso que a lei de introdução ao Código Civil, a velha lei de introdução ao Código Civil foi agora substituída pela nova lei de introdução ao novo direito brasileiro, sempre afirmou o juiz deve aplicar a lei tendo em vista os fins sociais que ela se destina e o bem comum. O novo Código de Processo Civil pela vez primeira tem uma parte geral que estabelece normas e procedendo para os juízes, dentre outras, se vai julgar uma questão humana, respeita a dignidade da pessoa humana. Se vai julgar uma questão de direito público, respeite a questão da moralidade administrativa. E se vai julgar uma questão que diz respeito à sociedade em geral, tem de observar que a lei deve atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Então, senhor presidente, eu concluindo, eu assento que uma viragem jurisprudencial a essa altura, mercê de considerá-la com a devida vênia inoportuna e antijurídica, por isso que acho que não se pode falar de segurança jurídica, qual é a juridicidade e a confiança legítima que deve ter uma pessoa que já foi condenada em duas instâncias? Isso não é segurança jurídica? Entendo que essa viragem jurisprudencial trará danos incomensuráveis ao país e à sociedade brasileira. E aí, senhor presidente, me vem à mente, como aqui todos findaram seus votos com passagens da literatura de aqui e de aliures de maneira brilhante, me veio à mente uma passagem de Shakespeare na peça Júlio César no discurso de Marco Antônio à beira do túmulo de Júlio César e dizia-lhe o bem que os homens puderam fazer são enterrados com os seus ossos. Os males que os homens fizeram sobrevivem depois da morte desses homens. Senhor presidente, com essa convicção, com essa percepção que eu tenho do que é melhor para o meu país e para a sociedade brasileira, eu voto no sentido de manter a decisão proferida em sede cautelar para assentar a interpretação conforme ao artigo 283 do Código de Processo Penal, no sentido que é possível e constitucional o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância posto ordem escrita da autoridade competente. Então, julgo parcialmente procedente no sentido que votou o ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, apesar de no final julgar procedente, na verdade, a raça da sua decisão é que está, que essa interpretação é cabível. Eu votei pela inconstitucionalidade. Eu estou pela inconstitucionalidade do dispositivo. E assim está na ata, exatamente como no dispositivo do voto de sua excelência. Então, eu acompanho os votos divergentes que foram aqui proferidos pelos eminentes colegas e peço, velha, mas acredito que é obedecido os compromissos que nós assumimos nesse horário. Agradeço ao ministro Luiz Fux, também cumprimento pelo belíssimo voto proferido. nós estamos, ministro Ricardo Lewandowski, próximo a votar, com o compromisso dos BRICS. Aliás, gostaria de registrar que já se encontra no plenário, além da delegação da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal da Federação Russa, também já se encontra no plenário à delegação chinesa, liderada pelo ministro Pei Xiangjing, ministro da Corte Suprema do Povo da China. Seja muito bem-vindo. E também encontra-se presente a comitiva da África do Sul e tem à frente Mungeng, Mungeng, chefe do Poder Judiciário e presidente da Corte Constitucional da África do Sul, também acompanhado de Mandi Samaya, presidente da Corte Suprema de Apelação da África do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, meu voto tem 10 a 12 minutos no máximo. Está bem, então penso que teríamos aí a tolerância dos colegas estrangeiros que também, percebo, estão apreciando aí a nossa, reconhecendo o nosso sistema de votação. Ministro e querido professor Ricardo Lewandowski com a palavra. Obrigado, eu que sou aluno de vossa excelência. Senhor presidente, eu tinha em mente trazer certos dados estatísticos para que a Corte pudesse melhor refletir sobre essa questão da decisão que tomamos recentemente, precária e efêmera, sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, os efeitos dessa decisão. Eu, de ontem para hoje, inclusive, pedi ao ao Conselho Nacional de Justiça, superiormente presidido por vossa excelência, alguns dados sobre as audiências de custódia. E recebi esses dados hoje de manhã e verifiquei que de 2015 a 2019 foram realizadas 550 mil e 238 audiências de custódia, com resultado, me parece extremamente auspicioso e significativo, porquanto 39,9% dos presos em flagrantes foram libertados mediante condições, portanto, quase 40%, resultando num total de 219.673 presos ou possíveis presos. Portanto, queria lançar uma hipótese para a meditação deste egrédio plenário de que a alegada redução na população carcerária se deve ao trabalho do CNJ, iniciado sobretudo pelo ministro Gilmar Mendes com os mutilões carcerários, depois continuado pelos sucessores com as audiências de custódia que reduziram significativamente a população carcerária. Mas, senhor presidente, eu não quero verticalizar essa discussão e passo rapidamente para o meu voto. Eu gostaria, Ricardo Lewandowski, de fazer um registro. As audiências de custódia que vossa excelência teve a capacidade e o mérito e cumprimento por vossa excelência de ter espraiado por todo o Brasil, ela cumpre um compromisso internacional assinado pelo Estado brasileiro através de uma convenção internacional que foi aprovada pelo Congresso nacional e promulgada pela presidência da República. Ou seja, ela é, do ponto de vista da legislação, uma lei em nosso país. Ou seja, ela não é algo criado pelo Judiciário ou pelo Conselho Nacional de Justiça. As audiências de custódia têm fundamento legal em tratado internacional que para o Judiciário deixar de cumprir só se romper com esse tratado internacional. Só para registro, porque muitas vezes fica-se a ideia de que as audiências de custódia é alguma coisa inventada pelo Judiciário brasileiro. Quando não, é vinculado à legislação, a tratados internacionais que o Estado brasileiro firmou perante o mundo. Pois não, senhor presidente, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar a vossa excelência e tenho o mérito de ter continuado e ampliado as audiências de custódia em todo o Brasil. Senhor presidente, meu voto é singelo, eu fiz o resumo do resumo e gostaria de dizer inicialmente, antes de proferir o voto propriamente dito, e recordo que ao ser empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 16 do 3 de 2006, assumi o solene compromisso de cumprir a Constituição e as leis da República sem concessões à opinião pública ou publicada e nem a grupos de pressão. E desse compromisso, senhor presidente, jamais me desviei e não posso desviar-me agora, pois tenho o inequívoco de dever, sob pena inclusive de prevaricação, de dar estrito cumprimento à vontade do legislador constituinte e ordinário, que vocaliza a vontade do povo soberano, especialmente quando o texto normativo não comporta, como é o caso dos autos, qualquer margem de interpretação. Pois bem, as constituições modernas surgiram na esteira das sublevações libertárias do século XVIII como expressão da vontade dos cidadãos veiculada por seus representantes dos parlamentos. Desde então, revestiram-se da forma escrita para conferir rigidez aos seus comandos, pois foram concebidas como instrumentos para conter o poder absoluto dos governantes, dentre os quais, não esqueçamos disso, se incluem os magistrados. Apesar de sua rigidez, logo se percebeu que as constituições não poderiam permanecer estáticas, porque tinham de adaptar-se à dinâmica das sociedades que pretendiam ordenar, sujeitas a permanentes transformações. Se assim não fosse, os seus dispositivos perderiam a eficácia no todo ou em parte, ainda que vigorassem no papel. Por esse motivo, passou-se a cogitar do fenômeno da mutação constitucional, que corresponde aos modos pelos quais as constituições podem sofrer alterações. Resumem-se basicamente a dois. um formal em que determinado preceito é modificado pelos legisladores ou pelos juízes mediante interpretação e outro informal, no qual se reconhece o seu desuso por não corresponder mais à realidade. Seja qual for a maneira como se dá a mutação do texto constitucional, ela jamais poderá vulnerar os valores fundamentais sobre os quais se sustenta. A Constituição Federal de 1988, seu presidente, definiu tais barreiras em seu artigo 60, parágrafo 4º, denominadas pela doutrina de cláusulas pétreas, justamente para evocar o seu caráter de alicerce de todo ordenamento legal, a saber, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos individuais. A presunção de inocência, com toda certeza, integra a última dessas cláusulas, representando talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão, considerado congestionadíssimo e desfuncional o sistema judiciário brasileiro, no bojo do qual tramitam atualmente cerca de 100 milhões de processos a cargo de pouco mais de 17 mil juízes, obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em uma emulação daquela disciplina industrial, stacanovista, taylorista ou fordista, já muito superada. salta aos olhos que em tal sistema, o qual de resto convive com a intolerável existência de aproximadamente 800 mil presos, encarcerados em condições subhumanas, dos quais mais de 40% são provisórios, situação que caracteriza, segundo a Suprema Corte, entre aspas, um estado de coisas inconstitucionais, a partir do voto brilhante desse grande magistrado, Marco Aurélio Melo, multiplica-se exponencialmente a possibilidade do cometimento de erros judiciais por parte de magistrados de primeira e segunda instâncias. Daí a relevância da presunção de inocência concebida pelos constituintes originários do artigo 5º, inciso 72 da Constituição, com a seguinte inadicção, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, o que a toda evidência subentende decisão final dos tribunais superiores. Afigura-se até compreensível que alguns magistrados queiram flexibilizar essa importante garantia dos cidadãos por ingenuamente acreditarem que assim melhor contribuirão para combater a corrupção endêmica e a criminalidade violenta que assola o país. Nem sempre, contudo, ministra Rosa Weber, emprestam a mesma ênfase a outros problemas igualmente graves, como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacilamento da educação estatal, para citar apenas alguns exemplos cuja solução contribuiria sobremaneira para a erradicação das condutas ilícitas, especialmente aquelas praticadas pelas classes economicamente menos favorecidas. mesmo aos deputados e vejo que estão aqui presentes alguns ilustres deputados como o eminente Paulo Teixeira, jurista de Escol, mesmo aos deputados e senadores é vedado ainda que no exercício do poder constituinte e derivado do qual são investidos extinguir ou minimizar a presunção de inocência plasmada na Constituição de 1988 por quanto foi concebida como um antídoto contra a volta de regimes ditatoriais como aquele instalado no Brasil depois de 1964 em que sequestros torturas desaparecimentos e o encarceramento sistemático de dissidentes políticos eram praticados sob as vistas de um judiciário emasculado pelos atos de exceção quando não complacente com os desbandos com maior razão não é dado aos juízes fazê-lo por meio da estreita via da interpretação eis que esbarrariam nos intransponíveis obstáculos das cláusulas pétreas verdadeiros pilares de nossas instituições democráticas ora a questão trazida nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade diz respeito a possibilidade ou não de execução da pena logo após o julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição diante da tese provisoriamente fixada pelo plenário desta corte no julgamento do hc 126292 no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional ventilada nele ventilada lamentavelmente senhor presidente a partir desse entendimento precário e efêmero do tribunal um grande número de prisões passou a ser decretado a polagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente esse retrocesso jurisprudencial senhor presidente e senhores ministros mereceu repúdio praticamente unânime dos especialistas em direito penal e processual penal particularmente daqueles que militam na área acadêmica e nos brinda com sua honrosa presença o nosso professor bandeira de melo não se ignora que com o triunfo das revoluções liberais no já longínquo século das luzes acabou-se com a obrigatoriedade do cumprimento dos caprichos régios sob a justificativa de que le roi le veut ou seja o rei o quer como consequência nos dias atuais ninguém mais pode ser compelido ao menos nos países civilizados a cumprir uma determinação judicial ou pior recolher-se a uma prisão simplesmente porque le juge le veut quer dizer simplesmente porque o juiz o quer como se sabe a jurisprudência desse supremo tribunal consolidou-se salvo por um breve lapso de tempo no sentido de que ofende o princípio da presunção de inocência a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ressalvada como sempre enfatiza o eminente decano dessa casa o nosso querido ministro Celso de Mello ressalvada a hipótese da prisão cautelar e desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do código de processo penal esse é aliás o entendimento ao qual sempre me filhei no julgamento do aludido HC 126 292 em que o plenário sinalizou possível mudança do paradigma assentei oralmente de modo enfático e aqui transcrevo o meu pronunciamento para dizer que entendia naquela ocasião que o texto constitucional é expresso em afirmar que apenas depois do trânsito e julgada sentença penal condenatória alguém poderá ser considerado culpado e levado à prisão continua o senhor presidente já me aproximando do fim dizendo o seguinte nem se argumente que certas nações culturalmente avançadas adotam a possibilidade de prisão ministro fux após a decisão condenatória em segundo grau pois a realidade delas é completamente distinta da nossa não apenas porque as garantias do cidadão em juízo são escrupulosamente asseguradas como também porque existe um rigoroso controle externo da atividade judiciária bem assim um estrito respeito às prerrogativas dos advogados não fosse isso a opção do constituinte brasileiro soberanamente adotada em 1988 foi no sentido de não admitir a prisão antes do trânsito em julgado antes da sentença condenatória em virtude das notórias distorções que desde os tempos coloniais caracterizam a persecução penal entre nós branda com os privilegiados implacável com os desassistidos a nossa constituição convém lembrar não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento ao revés senhor presidente a carta magna possui força normativa suficiente para fazer com que seus preceitos notadamente aqueles que garantem os direitos individuais e coletivos das pessoas sejam cabalmente observadas ainda que os anseios ainda que anseios momentâneos mesmo aqueles tidos como prioritários em um determinado momento histórico a exemplo do combate à corrupção que um setor mais mobilizado da sociedade politicamente motivado hoje reclama com estridência requeram solução diversa é que a única saída legítima para qualquer crise real ou imaginária em um regime que se pretenda democrático consiste justamente no incondicional respeito às normas constitucionais isso porque não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a constituição mas sim e sempre com amparo nela ora os constituintes de 1988 atribuíram ao supremo tribunal federal inúmeras e relevantíssimas atribuições dentre as quais a mais importante é a guarda da própria constituição conforme assentada assentado com todas as letras em seu artigo 102 por isso entendo com a devida vênia corrente majoritária a qual ocasionalmente se formou no julgamento do hc 126 292 que naquela assentada o plenário retirou do artigo 5º inciso 72 da constituição um sentido que dele não poderia extrair nem no mais elástico dos entendimentos pois resultou na vulneração de um mandamento constitucional claro unívoco direto e objetivo inclusive protegido pelo próprio texto magro como visto contra iniciativas tendentes a abolir insisto em que não se mostra possível superar a taxatividade daquele dispositivo constitucional salvo em situações de cautelaridade por tratar se de um comando constitucional absolutamente imperativo categórico com relação ao qual não cabe qualquer tergiversação pois como já diziam os juristas de antanho em clares cessa interpretácio máxima agora trazida a colação pelo ministro de fux e o texto do inciso 72 do artigo quinto da carta magra ademais além de ser claríssimo jamais poderia ser objeto de uma inflexão jurisprudencial para interpretá-lo seu presidente em malampartem ou seja em prejuízo dos acusados em geral por fim não custa recordar que o artigo 30 da declaração universal dos direitos do homem de 1948 elaborada sobre os auspícios da organização das nações unidas e subscrita pelo brasil considerada pelos especialistas no verdadeiro jus corges internacional ou seja de observância obrigatória de todos os estados que assinaram consagrou o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais plenamente aplicáveis aplicável à espécie então senhor presidente concluindo em face do exposto outra não pode ser a minha conclusão senão a de que o artigo 283 do código do processo penal é plenamente compatível com a constituição em vigor razão pela qual eu me pronuncio no sentido de julgar inteiramente procedentes às ADCs 43 44 e 54 sobre exame é como voto agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski vou proclamar o julgamento parcial e suspender o julgamento em razão do horário após o voto da ministra Rosa Weber julgando procedente a ação do voto do ministro Luiz Furx julgando parcialmente procedente para dar interpretação conforme e do voto do ministro Ricardo Lewandowski para julgar procedente a ação o julgamento foi suspenso senhoras e senhores eminentes colegas eu gostaria de fazer um esclarecimento em razão de algumas demandas que tenha havido especialmente da imprensa e em razão da semana que vem não ter julgamentos eu gostaria de voltar a esclarecer o seguinte conforme calendário publicado no diário da justiça eletrônico em 15 de abril deste ano foi estabelecido os calendários de todo o presente segundo semestre em cada mês deste semestre foram convocadas duas sessões extraordinárias pela manhã para permitir que em todo mês a corte tivesse uma semana para nós nos dedicarmos em nossos gabinetes com os nossos estudos com os nossos afazeres neste mês de outubro por exemplo foram realizadas sessões extraordinárias nas manhãs dos dias 9 e 23 de outubro de forma a compensar a não realização de sessões na próxima semana ou seja a semana vindoura as sessões que haveria uma ordinária a quarta-feira e a outra extraordinária a quinta-feira que o ministro José Paulo se costumava dizer a extraordinária mais ordinária que existe porque há décadas ela é uma sessão extraordinária mas gostaria de registrar e é importante que fique esclarecido comparado o segundo semestre de 2009 de 2019 todo o calendário do segundo semestre nós teremos 41 sessões deliberativas uma a mais do que no segundo semestre do ano passado é bom que isso fique claro é bom que isso seja esclarecido ou seja nós estamos fazendo inclusive mais sessão mais sessões deliberativas do que tivemos no ano passado nós também temos tido um volume de julgamento maior tanto do ponto de vista absoluto quanto do ponto de vista médio nas sessões presenciais e também nas sessões virtuais digo e repito não há corte constitucional e aqui temos colegas de várias cortes para as senhoras e senhores terem uma ideia o magistrado da corte constitucional chinesa que é o país mais populoso do mundo ficou impressionado com o nosso número de processos ministro Celso de Mello assim como os outros magistrados que tivemos as reuniões bilaterais hoje pela manhã ou seja aqui se trabalha se trabalha muito se produz e se produz muito e com qualidade é importante e deixo esse registro em relação a continuidade deste julgamento o mais breve possível em razão das sessões que estão já programadas para quarta-feira dia 6 de novembro às 9h30 extraordinária às 14h ordinária e na quinta-feira dia 7 ordinária em razão da necessidade de um rearranjo das agendas de outros feitos ali colocados eu anunciarei na segunda-feira próxima vindoura se nós iniciaremos na quarta ou na quinta-feira para que tanto o ministério público quanto as senhoras e os senhores advogados fiquem então cientes e também a imprensa que tem acompanhado esse julgamento com bastante profundidade e todos aqueles que tem interesse no acompanhamento deste caso nós anunciaremos então na próxima semana o momento de retorno deste julgamento agradecendo a presença de todos e convidando os eminentes colegas para a abertura do seminário dos BRICS declaro encerrada a presente sessão uma boa noite a todos o direto do plenário de hoje fica por aqui mas depois do intervalo eu estarei com você eu estou